Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou pintar o cabelo do meu amigo e vamos ver o que dá no que deu Eu vou pintar o cabelo dele nessa pessoa aqui, ó Minha mãe vai descolorir O Pedro foi lá enxaguar o cabelo dele que já passou 45 minutos E a gente vai ver se a gente vai descolorir de novo Gente, agora a gente vai usar o negócio Esse aqui ele tá usando da Kira Tom Heart Colors E a cor é a Extas Blue Mas não sai comprando isso daqui antes de ver o que vai acontecer com o cabelo Eu também tô surpresa com a vida Gente, eu já pintei o cabelo dele Agora a gente foi enxaguar pra pintar de novo E assim, eu tenho que passar uma camada só pra dar um e depois eu tenho que passar mais outra camada Minha unha já tá manchada Eu manchei o corpo dele inteiro Eu manchei a testa Senão sai todo Eu tô zoando ele Eu tô falando que tá parecendo que estourou uma caneta B aqui na cabeça dele Mas tá bonitinho Aqui tá uma cor mais escura assim, sabe? Já tá com cinza E eu achei que ficou legal Agora tá bonito Achei um bom negócio Achei um bom negócio A mãe aprova Meu cabelo não caiu O canal dele vai ser na descrição Só isso, né? Obrigado pela opção Ficou muito boas? Não, nada não Você é retardado não? Ficou muito bom Cual a gente Euумata Cual a gente E eu acho que a gente Eu tenho